Estamos aqui na propriedade do Beto, e o Beto fala que aqui que é a nascente, seria tipo de uma nascente que isso aqui sai atrás da propriedade do Beto. Certo? Vamos aqui ver. Do rio vaca cair. Então nós chegamos até aqui, que representa que não está saindo água e está saindo aqui. Então bem aqui que começa a nascer. Aí nós vamos mostrar melhor depois, com o tempo, não é Beto? É uma aveia de água do rio, que aqui se torna o rio vaca cair. Então aqui nós temos uma das nascentes, mas eu, Beto, eu tenho certeza que aqui seja a primeira que vem desse... Aqui é um mato, é um mato, né? Que aqui ela nasce, ali ó. Tu olha, ela está paradinha. Aqui eu estava falando com o Beto, paradinha, mas não. Então, se tu olha, ali ela vem, ali, já que é um pedaço, um pouco de serro ali, ó. Pega um serro alto, que ela vem dali, ó.